Ele deu entrevista ao emissor de televisão e parecia que ele era um santo, Robinho, dizendo que não era um monstro e daí por diante e tal. Se ele considera que estupro não é um crime monstruoso, pelo qual ele foi julgado em todas as instâncias e condenado na Itália, então ele não é um monstro. Para mim, é monstruoso o crime de estupro e ele devia ser condenado aqui no Brasil ou cumprir prisão no Brasil pela condenação que ele teve na Itália. Ele teve chance em todas as instâncias para responder pelo crime. Na verdade, respondeu pelo crime em todas as instâncias. Ele foi julgado culpado e daí por diante. Ele está querendo dizer também que é crime de... Porque ele é negro, que ele é preto, que ele foi considerado criminoso. Uma óbvia, ele cometeu um crime gravíssimo. Tanto faz o cara ser pele vermelha, branco, amarelo. Esse é um crime terrível. É um crime terrível. Independe da cor da pele, independe de gênero, independe de tudo. É um crime terrível, lamentável e é uma monstruosidade, sim. Ele tem que ficar preso no Brasil de qualquer jeito. Porque senão, vamos voltar à época daqueles filmes que o cara cometia crime no mundo inteiro e vinha se esconder no Brasil. Você entendeu? Por isso que não libertaram imediatamente aquele Daniel Alves, que merecia tomar nove anos de cadeia, no mínimo. Porque dizem que ele ia fugir para o Brasil. E o Brasil não extradita esses caras com esses países que não têm extradição. E o cara está aí há dez anos numa boa, depois de violentar uma mulher, segundo a justiça italiana, em todas as instâncias. E o Brasil não é um crime terrível.